Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vestias e hoje queria continuar aqui com vocês com a nossa série de Grandia, logo após os eventos do último episódio que atravessamos aqui o Zill Desert e chegamos nessa região aqui chamada do Castelo dos Sonhos, Castle of Dreams, que era a segunda sidequest oficial aqui do game, em que a gente entramos no castelo e para quebrar a maldição de uma espada dessa garotinha aqui, ó, oh viajantes estou agradecida, então vamos continuar aí pessoal, queria agradecê-los pelo apoio, cara o último episódio eu gostei muito de fazer, foi muito legal, eu achei uma sidequest muito bem feita, eu realmente gosto dessas esquemas de entrar numa porta para resolver outro problema do outro lado, eu gosto muito disso, mas caras eu esperava que vocês botassem para mim se aquela porta ali que não consigo abrir, ela dava para abrir ou não, cara, porque eu achei estranha, tinha duas peças de tabuleiro na frente da porta, porém a porta não abria, né, então aquela porta dá para abrir ou não, vocês entendidos de Grandia, coloquem aí para mim, então caras, vamos cair fora aqui desse Zill Desert que eu já estou porra aqui, Ah, vocês pediram, né? Ai, estou muito louco, quando estou muito doido eu me controlo Vamos cair fora daqui então pessoal, vamos sair desse lugar Mas quando você pensa que você está perto de resolver os seus problemas, eles apenas estão começando, acabei dando uma olhada e vi que Lane ainda está bem longe, ainda está bem longe, então agora a gente vai chegar numa cidade, opa, saímos Zill Desert, dá para voltar aqui para, ah, não dá para ir nessa Virgin Forest, mas dá para ir na Petrified Forest caso eu quisesse aumentar mais os níveis, mas eu não quero mais, vamos em Zill Padon, vamos ver o que nos aguarda aqui, né? Está quente, este é o interior de Zill Padon, vamos todos ficar aqui hoje, estamos longe de Lane, para chegar a Lane vocês tem que atravessar a savana para o sul, agora, isso é uma tarefa, tudo bem, parece que devemos ficar aqui hoje, devíamos procurar o alojamento, que tal um lugar que eu usei antes, estão vendo aquele prédio grande no final desta rua, é um hotel, vamos ver a cidade primeiro, ouvi dizer que pode obter algumas armas muito estranhas, beleza pessoal, então chegamos na cidade daquele nosso amiguinho lá, ó, coelhinho, galerinha aí do mal, vamos então dar uma olhada aí, caras, normalmente dentro de cidade não tem muita coisa, né? Cara, parece que aproveitaram a cidade, a primeira cidade de New Parm, hein? Até os modelos são meio parecidos, vamos logo procurar por essas armas, o que? Aquele Rafani Caipira, ele me ofendeu completamente, ele quebrou nossos jarros, deveria ter se desculpado, puxado sua carteira e dizendo, eu vou comprar esses jarros, então não haveria problema, certo, o que ele quer? Quer ir para um hotel? Vê todas aquelas pessoas no final da rua direita, lá tem um. E aí, o que vocês vêm daí? Eu sou especialmente boa em cozinhar, eu estava trabalhando como estagiário de culinária, antes de começar a trabalhar houve um surto de intoxicação alimentar, foi assim que o restaurante faleceu, fui despedida antes de começar, eu nunca tive uma chance, poxa. E você? E você? Fala comigo, rapaz, eu quero. Que tal isso? Como a poção roupe, todos os seus problemas de calvície acabarão? Que problemas? Não preciso disso, não sou careca, ainda sou bem jovem. O que você está dizendo? Você aprenderá muito quando for velho, eu também era como você. Tá ok, tá ok, meu filho. O que que temos pra cá? Oásis, armazém geral, uh, vamos entrar aqui. Quero itens. E aí, senhor? Vamos vender alguma coisa? Tô cheio de itens. Itens, gave-me itens, please. Tô cheio de um jeito, quero vender um negocinho aí, meu filho. Tô cheio de negocinho aqui, meu. Mandana. Olha só, mais dez já tá aqui. Rapaz, como é que eu não equipei isso no último episódio, meu filho? Equipa aqui nele, aqui, ó. Deixa ele mais fortinho. Eu gostei, hein? Sério, deixa eu dar uma olhada nos meus equipamentos, cara. Deixa eu ver primeiro as minhas habilidades. Preciso comprar um machado, hein? Olha ali, aumentei nível pra caramba de clava. Musiquinha envolvente, empolgante. Vou deixar a faquinha dela no nível 30, né? Ele está usando o que nesse exato momento? Faca. A faquinha dele tá nível 12 ainda, né? Temos que aumentar isso aí. HP mais um e agilidade mais dois. Certo. Ah, tem que comprar um machado pro Justin, hein? Vamos comprar aqui. O que que temos aqui pra comprar? Não, não acredito. Não tem machado. Eu não acredito, rapaz. Não acredito. Tá, pessoal. As armas aqui são bem carinhas, hein? Discos. Lorenzo. Reduz defesa do inimigo. Procura itens raros. Geo Sword. Interessante, né? Martelo grande. Vou comprar um desse aqui. Troca. Vamos trocar aqui. Cara, eu vou comprar uma dessa arma aqui só pra deixar guardada, tá? Mas procura itens raros. Me diga uma utilidade pra essa arma aí. Eu não vou comprar, não. Tá, eu tô com uns itens bons, cara. Vamos ver as armaduras aqui. E essa música repetitiva aí? Fica num loop infinito. Mais um de Skill Power Level. Interessante isso aqui, caras. Turbante. Deixa eu ver aqui. Troca. Pode trocar. Pum, 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 pum. Dá pra trocar, não tem problema. Isso. Equipa os nossos queridos, meus filhos. Tum, 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 tum. Então pra... Eu vou comprar uma magiazinha aqui. Eu vou comprar uma macubaria aqui, velho. É. Tá, ele não tem água. Vamos botar água nele. E fechou. Todos os nossos personagens com quatro magias. Eu deveria passar as coisas da nossa querida Sui pra ele, né? Seria bem interessantinho, bem diferentinho. Certo. Vamos continuar aqui. Lalalalalala. Quem é um rosto que não conhece? Reconheço. Você não parece um Raphane? Parabéns. Esqueci isso. Fui ver a vida e te uva hoje. A sorte que ela leu, acertou em cheio. Miserável. Isso aí eu tô... Isso aí eu tenho uma pequena... Eu acho que acertou miserável. Isso aí é memes. Finalmente tem um namorado. Parabéns. Ó, aqui é um hotel, ó. Cara, aproveitaram aí New Park, hein? E aí. E trabalharmos duro desta forma e economizarmos dinheiro, em que vamos gastar nosso dinheiro? Algum dos moguei já pensou nisso? O ancião disse que vamos usar no futuro, mas... Bem, é difícil de entender. Cara, vamos dar mais uma voltinha aqui na City. Normalmente as cidades aqui é só se você realmente quer investigar, se você tem interesse. Mas normalmente nas cidades não tem muita coisa não, tá? Normalmente nas cidades você não encontra muita coisa além de conversar com NPCs. Então se você tiver interesse nisso, faça à vontade. O que nós vamos fazer agora é ir diretamente para o Yenen. Vamos dormir, que era o que nos interessava. Mas sinta-se à vontade aí pra investigar a cidade caso você esteja aqui, certo? Vambora. Qual é, manos? Oh, tudo que fazem é brigar, brigar e brigar. É impressionante que não se cansem disso. Em todo caso, somos os mais velhos e os moguei provavelmente os mais riscos. Lutamos por coisas tão mesquinhas. Que estúpido, não? Tá ok? Vamos dormir no hotel, então. Ah, preciso guardar itens. Vamos guardar itens. Certo. Por favor, vá para o segundo andar, lá que estão as melhores vistas. Nosso hotel recomenda que faça uma massagem depois de tomar o banho. Se deixar água a mais, não existe em perguntar. Ué. Minha massagem é a número 1 da cidade de Alcada. Um só toque e o cliente se sente mais nas nuvens. Minhas patas se tornaram este hotel fabulso. Que tal? Uma massagem com minhas patas vai te tirar o cansaço. Sai fora, mano. No meio deste deserto, toda abundância de água está disponível graças ao moguei. Como era de se esperar, eles não cobram pela água necessária para viver. Estamos muito agradecidos por isso. Oh, minhas escamas coçam. São animais aqui, né? Interessante. Aqui são várias raças, né? Ei, brigar bem em frente ao nosso hotel vai sujar nossa imagem. Tá, eu quero dormir. Tá ok? Pensei que dava pra dormir. Vamos entrar aqui. Tem uma galera aqui. Tá, eu quero dormir. Tá ok? Como é que eu faço isso? Tá, não é isso que eu queria. Eu queria dormir, mas eles não permitem eu dormir aqui, caras. É, ele não deixa eu dormir. Então, não temos muito o que fazer nessa cidade, pessoal. Vamos cair fora? O que você está dizendo? Pare de ser arrogante assim. O povo de Rafane é assim. Nós chegamos em Zilpadão primeiro. Você tem o hábito de chegar depois e se intrometer. Hã? Ah, sem chance. Al-Qaidas não parecem ter produtos de qualidade. O que faria se nós não comprássemos seus produtos? Você morreria de fome. Oh, é uma briga. Muito bem, vamos lá. Ah, de novo não. Essa é uma cidade onde três povos estão em um só lugar. Eles não são tão amigáveis uns com os outros. Especialmente quando os Al-Qaidas e os Rafanes se encontram cara a cara. Eles começam a lutar. Bem, de qualquer modo, vamos encontrar um alojamento e descansar. Ahn. Tá, aqui é o hotel, cara. Então, deixa eu dormir aqui, pô. Bem-vindo. Vamos ficar hoje? Sim, e com refeições. Vai querer o cardápio? Beleza, então agora dê o xerto. E o Lupin? Essa com certeza é uma cidade grande e bonita, mas parece faltar união nas pessoas. Em Cafu, as pessoas são unidas, tentam proteger sua aldeia. Sim, o que você mencionou pode ser verdade, mas talvez estejam só irritados. Será que as pessoas nessa cidade sabem que Cafu virou pedra? Se soubessem, não seriam tão egoístas. Tá, ela falou a mesma coisa. Mas olha pra esta comida. É vermelha e brilha. Não está um pouco picante? Essa cidade está rodeada de deserto, diferente da sua aldeia. Eles não podem ter um porão com alimentos. Os moguês conseguem tudo de outros lugares. Se não usassem especiarias, seria perigoso. Ah, achei. Você é uma pessoa bem informada. Ok. Terá que repetir o que acabou de falar a Darling. Kate, 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 Kate. Não suporto a comida daqui. Então, o que você acha de Zilpadon? Não é ridiculamente grande? Há três povos vivendo aqui. Os rafanes, os alcadas e os moguês. Parece que com os recentes acontecimentos, vários refugiados saíram de suas aldeias pra cá. Entre os três povos da cidade, os moguês são diferentes. Eles têm bons espíritos. Ah, os moguês. Conheço um deles. Ele com certeza é diferente. Cada um dos moguês são comerciantes. Eles aparecem em todo lugar. Também vão em lane. Eles têm esse ditado. Honrar a vida. Mas isso é bom senso, não é? Bem, honrar a vida. Acho que é bom senso, de certa forma. Bem, de qualquer forma, nunca vi uma cidade maior. Talvez eu faça um pouco de turismo antes de irmos. É uma mulher das cavernas. Até que ela tá bem informada, né? Comeu até encher? Lane ainda está à frente. Você sabe, precisamos descansar bem. É, pelo que eu vi, ainda está bem longe. Certo, pessoal. Chega de enrolação. Já estamos preparados e cheio de itens. Bora cair fora dessa cidade aqui, que já deu pra bola. Estão brigando ainda? É, eu vou meter a porrada ali, rapaz. Vocês acham interessante a história, mas o Grandia às vezes está ligando até a realidade. Vocês viram essa cidade? Ela tem uma skin desértica, tipo aquelas de Jerusalém, onde alguns povos vivem juntos. Por exemplo, lá na nossa situação real, Jerusalém, onde os islâmicos e os judeus vivem no mesmo lugar. Faz até uma certa referência, né? Que, na verdade, eles não vivem tão em paz assim como a gente, às vezes, está bem informado, hein? Esta é a savana. Todos vão até o sul deste lugar para ir às montanhas Brinã. A Vila Lane está à frente, bem longe. Mas não se preocupem, posso guiar todos vocês agora. Essa musiquinha de novo, rapaz. Oh, shit, menino. Certo, pessoal? Vou começar vindo pra cima aqui. Ó, lugar grande. E aí, vamos descer porrada nesses bichos. Foi a ambushed. Uh, Flap Bird. Ah, lascou, meu filho. Bota isso pra dormir. Hum. Gadwin, secretos, move. Dragão, King, Slider. Toma essa aí, filhão. Ops. Ops. Opa. Opa. Muito bem. Muito bem. E... Certo, pessoal. Vim pro lado errado. Mas aqui tem alguma coisa. Sai de mim. E essa musiquinha de novo, né? Eu só escuto Aquele instrumento Sergipano, né? Que eles tocam com a varetinha Mais um Mana Egg, agora eu não estou precisando Mais de Mana Egg Aí, passarinhos, você vai morrer, meu Ô, louco, bicho Fica só nisso aí, rapaz Sai pra lá, ô Voltemos É, tem algumas pedras Uma poçãozinha aqui, rapaz Ponsão Indy Sabe-se lá o que é isso, rapaz Eita, nós E essa musiquinha doideira aí Certo Vamos voltar a ir para o sul O que temos para cá Hum, mais um dinheirinho aqui Certo, continuando Parra sul Mais uns frangos aí Certo, continuando aqui Parra sul Opa Achamos um negocinho aqui Semente de técnicas Vamos dar mais uma volta aqui Ver se a gente encontra mais alguma coisa, né? Ó, escorpiãozinho Esse escorpiãozinho eu não mostrei Batalha contra ele Que eu pensei que era o mesmo deserto Desculpe Desculpe Scissorlock Certo Freeze Por que que eu uso essa magia aí, caras? Porque ela aumenta a gelo Água E... E vento, tá? Por isso que eu uso ela com tanta frequência Vamos ver o que que eu vou usar aqui agora Um roll aí Vamos aumentar ventinho aí Take that Certo Vale a pena Usar essas magiazinhas Vamos usar um roll slash Que já acaba com essa batalha Vocês viram que agora Vai lançar o... O Grandia Em... HD pra... Nintendo Switch, né, caras? Imagino se vai ter alguma melhora Alguma mudança na história Alguma coisa, né? Ai-ya Toma essa aí, filhão Certo Nossa Experiçazinha Porcaria, né? Como é que é trefe? Sérgio Eu tenho que usar lá Os esquemas que a Sui deixou, né, caras? A Sui deixou algumas habilidades Que a gente pode botar no wrap Inclusive O... O Gadwin também deixou Olha aí, ó Dinheirinho Mocoseito A gente gosta Certo Tem coisas escondidas Entre essas montanhas Aqui Continuar aqui Observando Credo que era isso que tinha Vamos atravessar essa ponte aqui, ó Vamos continuar Nosso caminho pra lá Mais dinheiro Colisez Scoop Hum... Mais uma ponte ali Opa Deixa eu voltar aqui, cara Deixa eu ver aqui Coisa Justin Lênin não está nessa direção Para ir pra Lênin Vire um pouco mais ao sul E atravesse o Monte Brina Se não quiser ir pelo caminho mais longo É melhor voltar um pouco E seguir pra sul Tá, mas o que que temos aqui? Tem dinheiro aqui, ó Quero de dinheiro Certo Ah, Savana Leste Certo, pessoal Continuar aqui dando uma olhadinha Ela disse que não é pra cá Mas nós estamos querendo O que? Queremos itens Então nós vamos procurar aqui Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Além dessa música Com loop infinito Aquelas valvuletas ali Ele não pegou ainda não, né? Aqui tem um DS item Opa Já vi dinheiro ali Gave money pra mim, rapaz Eu quero dinheiro Ah, sai pra lá, escorpião Certo, pessoal Vamos seguir ali pra cima Então vamos ver o que que tem pra lá, né? Por mais que não seja o caminho certo Mas nós vamos já dar uma olhadinha pra cá Certo Savana Leste Temos a babuleta aqui Essa babuleta a gente não enfrentou ainda, né? Dizemult Não gostei do nome dela Estamos com Poison Poison Poe Slash Temos que tirar esse Poison dela aí, hein? Toma essa aí, filhonas Quero ver se vocês vão aguentar Vou morrer, meu Aê Hum Tirar esse Poison aqui da nossa amiga Curie Vamos lá Beleza Acho que é o suficiente, né? Pra acabar com tudo Vamos lá Já era Beleza Vem volta com o Enforço Muito bem, Ian Temos aí um pouquinho de dinheiro Já valeu a pena O rap tá aumentando bem O Andy ali Certo Vamos por aqui, né? Temos um item aqui Semente ABS Essas sementes aí são boas pra caramba, rapaz Aquelas que aumentam um monte de coisa Vamos lá Porra aqui Ah, sai pra lá, cara Certo? Pegar esse dinheirinho aqui Continuando Temos um esquema aqui Certo Vamos continuar pra cá Com licença Dá licença aí também Esses escorpiões Esses escorpiões são bem agressivos, cara Pegar o dinheirinho aqui Aqui temos uma rampa Subindo Como esses espaços grandes Acaba tendo uma queda de frames Bruta, cara É interessante, né? E uma coisa que eles mantiveram o jogo Eles lançaram o jogo assim mesmo, cara Lançaram o jogo assim mesmo Vamos ver que tem um dinheirinho aqui Certo A gente que é metido, na verdade Eu já teria que ter ido pelo outro lado Mas como a gente é desses metidos A gente vai continuando aqui Certo Certo Certo, pessoal Continuando pra cá Ah, dá licença aí Vai pra lá, ó Que chato, caramba Aqui temos um negocinho aqui Certo Certo Continuando pra cá Vamos pegar todos os itens Que nós somos desses Hum É possível que eu não tenha nada, rapaz Mais uma rampa aqui Certo Continuando aqui pra norte Pegando o dendeiro Certo Rapaz Rapaz Eu já tenho uma na Ega Eu já tenho uma na Ega Tá demais, hein Certo Pera aí Deixa eu voltar lá Pra mim não me perder Certo, cara Estamos indo bem São uns lugares bem grandes, né Pra pegar esses itens tudo aí Não é fácil, não Onde é que tá Onde é que tá a rampa lá Que eu A rampa tá aqui Vamos subir a rampa Aqui Caminho meio tortuoso Aqui dá pra descer de novo Certo Certo Vamos pra cá Certo Tem alguma coisa pra cá Que a gente não viu Dinheirinho Vocês não estão me vendo Eu não estou aqui Tá ok Certo Aqui foi onde eu cheguei, né Opa Beleza Certo, pessoal Pra onde é que vai levar isso aqui É, eu acho que não vai dar pra pular pra lá não, hein Tá, pessoal Vamos cair fora daqui Pra cá Vamos ter que voltar esse caminho Certo Vocês acham que a gente já vai chegar em lane? Não Ainda vai ter mais uma dungeon Tá ok Dá licença aí, ó Hum Deixa eu voltar aqui Os lugares que são grandes Acaba acontecendo isso, né Vamos por aqui Vocês veem que Que é do próprio jogo Porque a música Ela não modifica, cara É É a própria queda de frames Do próprio jogo, cara Eu achava isso aí Muito estranho Na época que eu jogava isso aqui Mas é um problema Do próprio jogo Cara Eu estou perdidão aqui Eu acho que aqui pra cima, né Dá pra sair por aqui, ó Beleza Eu acho que é isso Então, pessoal No próximo episódio Então vamos pra Brinan Plateau Certo? Que é mais um lugar gigante Pra então a gente chegar Em Lane Village Então, pessoal Espero que vocês tenham curtido Se curtiu aí Não esqueça de deixar o seu gostei Isso ajuda demais o canal Se inscreva se for novo por aqui E ativem as notificações Através do sininho Pra não perder nenhum conteúdo novo Do canal Pessoal Muito obrigado de verdade Fiquem muito bem Valeu E até o próximo episódio De Grandia Falou E até o próximo episódio